Pode ser? Neguinho, fala pra gente nessa vitória, cara. Eu sei que tá de saída, mas dá pra fazer algo ainda, né? Lógico, é importante, né? A gente trabalha o ano inteiro pra momentos assim, sonhar ver ginásio lotado, a gente podendo desfrutar de jogos desse calibre, né? Que a gente sempre comenta. Mais uma vez, a gente figura entre as duas melhores equipes do país, um projeto que tem três anos de existência dentro da Liga Nacional, mas com uma história muito longa antes disso. Então a gente segue trabalhando passo a passo pra tentar chegar nos objetivos. Hoje é uma festa linda, um jogo praticamente impecável, mas a gente sabe que a gente não conquistou absolutamente nada, mas um passo importante e agora são mais dois jogos da nossa vida. Obrigado, Caio. Falando sobre esse momento mágico, o Pato mais uma vez na final de liga, como é que foi essa construção, João? Pô, cara, então, tu chegar a esse alto nível, que foi ano passado, já é difícil, né? E depois a equipe remodelada, tu, com altos e baixos dentro da Liga Nacional, a gente cresceu num momento muito importante. Com os patamatos, a equipe tá toda de parabéns. A equipe tá criou casca, vamos dizer, como a gente diz aí na gíria, né? Então a equipe jogando muito bem, a equipe jogando concentrada. Fez a vantagem de ter ganho lá em Jaraguá, que é muito difícil ganhar lá. E aqui não se acomodou, não jogou com isso, então tentou ganhar o tempo todo. Então o grupo tá todo de parabéns, eu quero agradecer essa torcida aí que sempre lota e nos empurra o tempo todo. Agora é final, mais uma final aí, com o Pato. Fico muito agradecido de fazer parte disso aqui e tudo novamente. E é um detalhe, vamos ver quem vamos pegar agora, o Joinville ou o Magnus. Vamos descansar, trabalhar, nós temos mais duas semaninhas aí. Valeu, Joinville! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui pra conversar com a gente, tchau!